Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA 23 Ultimate Team Rapaziada, mais um vídeo aqui pro nosso canal Vamos aí falar sobre o conteúdo de hoje, tá? Vamos começar aqui, ó, pelo penúltimo token, tá? A gente recebeu o penúltimo token hoje É esse daqui, rapaziada, que vem, ó, vem ele e mais um token, tá? É o penúltimo token aí pra gente receber, fazer É bem simples, vença três partidos amistosos, mão em prata Faça oito gols no amistoso no longo do prato E dê seis assistências no longo do prato Dá pra você fazer aí, bem rapidinho E conseguir já pegar esse token e utilizar esse cara Esse cara aí, não acho que é uma carta interessante de ter, tá? É uma cartinha que pra quem tá começando o FIFA dá pra usar? Dá Porém, pra quem aí já tá no decorrer do FIFA, já tá com um time legal Não é uma carta aí que a gente vai utilizar pro nosso time Pode entrar como sub ali no segundo tempo Beleza E recebemos já aí, rapaziada, a tela de carregamento do evento, tá? O evento aí que vai começar amanhã, o evento Seturion, tá? Ninguém ainda sabe como vai funcionar, mas acredito que vai ser como cartas lives, tá? Sem gols O cara que fez sem gols em um time O cara que fez sem partidas em uma temporada Então acho que vai ser desse nível E aí vai ter algumas cartas Acredito que vai ser cartas lives Se vir é, vai ser interessante Porque sempre antes do Torte Sempre vem um evento onde são cartas lives Eu acho que aí pode trazer um evento diferente E essas cartas, na minha opinião, são uma das melhores cartas bonitas, né? É uma cartinha bonita aí Que com certeza alguma delas tem que ter do nosso time, tá? Com certeza E se for live ainda vai ser bacana pra gente fazer trade também com elas Beleza Recebemos aqui também, rapaziada Esse André Han, tá? É um atacante da Bundesliga Tem um pace, né? De 86 Finalização 86 Passa 81 Condução 85 Defesa 67 Físico 99 Ele é bem forte, né? O 1,85m ele não é tão alto Mas ele é forte Ele pode ganhar ali dentro da área, tá? Ele é 4x4, bacana Alta, alta, tá? É... Deixa eu ver É... Dá pra você usar ele como meia direita Ou como central ali Como um falso 9 Rapaziada A carta é muito boa, tá? É uma carta muito boa Olha só Tem fogo 99 Impulsão 99 Ele salta muito alto E ele consegue aí É... Suportar bastante aí É... Os jogos, tá? Ele consegue jogar o primeiro, segundo e terceiro tempo Fácil, fácil, fácil Porém Por ele ser atacante Eu acho que o defeito dele Foi esse daqui Eles colocarem 57 De pênalti, rapaziada Pra um centroavante Tá de brincadeira, né? Então assim Se você tiver um time aí Da bunda ziga Que é muito difícil O pessoal que... Ter, né? Fazer um time da bunda ziga Faça É um cara que dá pra você fazer muito gol É... No game Porém No pênalti Não coloca o bichinho Porque ele vai errar Não bate muito bem, tá? E pra um atacante Isso é muito Muito Importante Tá, rapaziada? Característica Lançador E chute de longe Então aquele chute colocado De fora da área Acredito que entra, tá? Porém A maior qualidade dele É força E salto Dentro da área Ali Um cruzamento Né? Que é bem bugado Você consegue aí Fazer uns golzinhos com ele Beleza? Na minha opinião Vamos ver aqui Quanto ele está saindo Nesse exato momento Tá pedindo um elenco, tá? Bom, rapaziada Tá pedindo aí Um jogador no mínimo Da bunda ziga Um jogador da seleção da semana E classificação 84 O time mais barato Nesse exato momento É esse, tá? Tá custando 49 mil coins No Xbox e PS4 E no PC 48 mil coins, tá? Kel O que você acha? Vale a pena fazer ou não? Rapaziada Bora dar uma conferida aqui Com entrosamento Bom, rapaziada Ó, vamos lá É... O pessoal não está curtindo ele Também não acho que é uma carta aí Muito boa Eu, se você for fazer aí Na minha opinião, rapaziada Eu colocaria aqui nele Um caçador Tá? Por quê? É... Iria aí aumentar velocidade Mais velocidade E o chute, tá? Ia dar uma diferenciada aí Das demais cartas Beleza? Rapaziada Não vale a pena fazer Beleza? Vamos lá pra mais um Aqui que a EA mandou Uma homenagem ao Pelé, né? Como muita gente tenta aí Ter o Pelé no seu time Eu sei que é muito difícil A maioria ter É... Que... 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 Tá acompanhando todo aí Acompanhou todo, né? A situação que aconteceu com o Pelé Eles deram aí pra gente Por cinco partidas aí O Pelé de empréstimo, tá? Bem fácil de fazer Vale a pena fazer aí Se você nunca jogou com o Pelé Tá? E ainda vai te dar um pack aqui, ó Paco de jogadores raros Não negociáveis Tá bom? Vale muito a pena fazer Rapaziada Vamos falar aqui um pouquinho Dos 83, tá? Como vocês sabem aqui Que a gente tá investido Pensa aqui comigo, rapaziada Ó... Estamos com bastante 83, tá vendo? Estamos mais com... Mais de dois KK Investido em 83, 87 A gente pagou em 87, 14 mil coins Vamos lá A EA mandou essa semana, rapaziada Esse SBC aqui, ó Esse 5... Melhoria 5, 84 mais Tá? E nele veio pedindo o que, rapaziada? Veio pedindo um elenco 83 Porém com quatro jogadores No mínimo aí Overais 84 pra cima O que que pode acontecer nos TOTs, tá? Que a gente tá fazendo investimento Talvez seja a última A última janela de investimento Seja amanhã, sexta-feira Com esse novo evento A última janela de investimento Em 83 Então presta atenção nisso, tá? Olha só Nesse SBC A EA tá pedindo aqui No mínimo 3,84 mais Se no TOT A EA mandar aí Um 83 mais Garantia Né? 5 83 mais Rapaziada Imagina Eles pedirem 3 ou 4 83 É... No mínimo, né? No time Um time 82 Com no mínimo 3 cartas 83 mais Nesse elenco Repetido Rapaziada A gente vai ver Nossos 83 subirem Muito, tá? Então se você não investiu Invista Eu sei que é chato Mas invista Pra você aí Ganhar as suas coenzinhas Beleza? Então é isso rapaziada Até a próxima E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho